A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje mais de 800 kg de maconha em Caxambu, no sul de Minas. A droga estava escondida dentro de um carro. O condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada dos militares no quilômetro 304 da BR-267 em Caxambu. Durante a perseguição, o suspeito abandonou o carro e fugiu em direção a uma mata. No compartimento de carga havia 804 kg de maconha, o que equivale a cerca de 805 mil reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Fiat Strada era roubado e tinha placa de Curitiba, no Paraná. A Polícia Militar está à procura do motorista.